Olá pessoal, tudo bem? É o professor Pedro na voz, mais uma aula. Pessoal, eu estudo aqui, às vezes eu estudo, faço aquecimento, usando alguns vídeos no YouTube, né? Nós já passamos aulas bastante parecidas com essa que o professor vai dar hoje, tá? Então vamos lá. É um vídeo de aquecimento, né? No caso para tuba, os eufônios, é óbvio que ele é oitava acima, ok? E deve-se tocar da forma que ele faz sempre, escuta a primeira, pensa em afinação, qualidade, buscar esse timbre aí de som, é um som bem pesado para tuba, né? Bem gordinho, bem legal o som da pessoa que está tocando. Então o que nós precisamos? Escutar e tocar, escutar e tocar. No caso, ah professor, eu gostei e ele também quer fazer ele com abelhinha. Gente, excelente, é um exercício, se fizer com abelhinha, fica show também, tá? Aí ele está fazendo articulado, está escrito articulado, porém eu quero que vocês escutem e ver essa articulação. Vamos lá. Vocês escutem a articulação? Aí na pausa você toca, certo? Lembrando que o acend-bre é ligado no mínimo, tem que assoprar o máximo que dá. Olha a articulação. Bem suave, né? Aí ele suave lá, certo? Tocou. Terceira posição. E aí ele suave lá, certo? E aí ele suave lá, certo? E aí ele suave lá, certo? Então, pessoal, aí ele muda, né, a região, ele toga, né, se quiser continuar fazendo, pode continuar, show de bola. Se não quiser parar por aí, o professor já se dá satisfeito com o exercício dessa semana, ok? Então, forte abraço, até a próxima aula.